Música Vamos agora fazer a extração de raízes quadradas usando a decomposição em fatores primos. Este método de extração que é a decomposição em fatores primos, também pode ser usado para outras raízes, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Nós aqui vamos trabalhar a raiz quadrada, mas o processo de utilizar este método é o mesmo para outras raízes. Vamos resolver os dois exercícios. Nós temos aqui a raiz quadrada de 1296. Pegamos este valor que é chamado de radicando e nós vamos decompor em fatores primos. 1296, por 2 vamos obter 648, por 2 vamos obter 324, por 2 162, por 2 81, por 3 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Quando chegamos no 1, nós paramos a decomposição. Como nós temos raiz quadrada, o índice é 2, a cada 2 fatores nós tiramos 1. Portanto, se fosse raiz cúbica, a cada 3 fatores. Se fosse uma raiz quinta, a cada 5 fatores e assim por diante. Vamos lá então? Raiz quadrada, sendo raiz quadrada a cada 2. 1, 2. 1, 2, tiramos o fator 2. 1, 2, tiramos o fator 3. 1, 2, tiramos o fator 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 3, 36. Concluímos, então, que a raiz quadrada de 1.296 será 36. Raiz quadrada de 729. Utilizando o mesmo procedimento, nós vamos pegar ainda o radicano, 729, e vamos decompor em fatores. Por 3, 243. Por 3, 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. E por 3, 1. A mesma coisa. Como o índice da raiz é 2, raiz quadrada, a cada 2 fatores tiramos 1. 1, 2, tiramos o fator 3. 1, 2, tiramos o fator 3. 1, 2, tiramos o fator 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, a raiz quadrada de 729 será 27. E fechamos os dois exercícios. Tudo bem? Print na tela e bons estudos. E fechamos os dois exercícios. E fechamos os dois exercícios.